GAP é a sigla em inglês para Projeto dos Grandes Primatas, que defende os direitos desses animais por todo o planeta. Os direitos básicos, que eles serem respeitados, eles não serem esclavizados, não serem comercializados, e que estarem em lugares adequados, decentes, e não serem exibidos ao público como trofeos. Isso é o que nós precisamos conseguir e esse é o nosso principal desafio hoje.